olá amores do youtube tudo bem com vocês você que gosta de comida super prática e rápido de fazer você não pode perder esse gratinado de hoje quer saber como faz essa delícia então vamos aos ingredientes para esse gratinado maravilhoso nós vamos precisar inicialmente de meio brócoli cortado em pedaços meia couve-flor cortado em pedaços uma cenoura cortada em panitos e uma colher de sopa de manteiga ou margarina nós vamos começar misturando esses ingredientes aqui eu tenho a margarina dentro de um saquinho de congelamento mesmo tá bom então a gente vai colocar aqui o couve-flor o brócoli e vamos colocar aqui a cenoura vamos fazer dessa forma e levar no microondas por mais ou menos cinco a seis minutinhos mas antes vamos fazer três furinhos aqui nesse saquinho com a ajuda de uma faquinha a gente vai fazer três furinhos para sair o ar agora vamos levar no microondas por cinco a seis minutinhos vamos lá dentro do microondas eu estou utilizando um prato se você não quiser colocar o prato você pode utilizar papel toalha nessa receita também dá super certo o importante é que você mantém os furinhos que você fez virado para cima agora nós vamos calcular o tempo aqui no meu microondas eu vou colocar seis minutos e vamos colocar para funcionar enquanto o nosso brócolis cenoura e couve-flor está no microondas cozinhando aqui em uma panela eu tenho um gomo de linguiça calabresa que eu cortei em cubinhos e uma cebola pequena picada também bem miudinha eu vou deixar fritando aqui até dourar aqui na panela eu não coloquei nenhum tipo de óleo tá bom e também não coloquei sal porque a linguiça calabresa ela já é salgada então o próprio sal dela já vai dar sabor na receita e ela também vai soltar gordura suficiente para a gente fazer esse gratinado olha só que maravilha já se passaram seis minutinhos lá no microondas está prontinho aqui os nossos vegetais olha só que maravilha fica super saboroso não perde os nutrientes eu tenho certeza que vocês vão amar essa dica aqui agora eu vou continuar refogando a nossa calabresa e a nossa calabresa já fritou olha que cor linda que fique aqui é o seguinte vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite tá bom de 200 gramas e coloca toda a quantidade mexe bem e agora a gente vai fazer isso aqui colocar por cima olha só colocou por cima agora a gente vem com bastante queijo parmesão ralado se você quiser colocar mussarela também pode tá bom olha só que beleza então aqui a gente vai colocar bastante vou colocar um pouquinho de orégano orégano a gosto e agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido 180 graus até gratinar e olha só o nosso gratinado finalizado é uma ótima opção para o seu almoço para o seu jantar e é claro que vai ser o meu jantar de hoje maravilhoso olha só que espetáculo fica delicioso se já gostou não esqueça de compartilhar essa receitinha com você receita super prática não é você pode alternar os ingredientes de acordo com sua preferência fazendo aquele gratinado saboroso e rápido para o seu jantar ou almoço gostou da receita né então já dá aquele joinha aqui no canal não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo deixa aqui nos comentários se você vai fazer essa receitinha para o seu final de semana ou se você vai fazer hoje ainda para o seu almoço ou jantar um grande beijo para vocês fiquem com Deus e até a próxima receita tchau